Olá, eu vou te ver esse vídeo hoje em que eu vou explorar o nosso YouTube sobre diabetes. Como você está aqui? E o tempo hoje, você vai falar que eu vou responder para perguntas que eu vou compartilhar ou não. Eu vou focar em tipo, aplicação, tratamento e manajamento da diabetes. Então, a pergunta primeiro é se você tiver diabetes? Diabetes é crônico e não é afeto em 1 milhão ou 1 milhão e mudou, crônico e não é cura e não só bela manisade. E o caráterismo que você tiver um nível de rand medar, que você tem que terá um nível de rand medar. Rand medar medar, que você tem que produz insulina e absorver insulina que é efetivo. Segunda pergunta para mim, rand medar é cair. Rand medar ou amabou glukos é o principal principal que você tem que rand medar e fornecer energia, que você tem que terá um nível de rand medar, que você tem que terá um nível de rand medar. Glukos não é o que você tem que terá um nível de rand medar. Insulina saída. Insulina é química, que é importante para morrer. Isso é morrer, isso é insulina. Hormão insulina produzida e isso ajuda a manajar normal nível de rand medar. Então, insulina transporte rand medar entre células dependendo de insulina, que você tem que terá um nível de rand medar, que você tem que terá um nível de rand medar. Então, se você tem que terá um nível de rand medar, que você tem que terá um nível de rand medar. Então, se você tem que terá um nível de rand medar, que você tem que terá um nível de rand medar, que você tem que terá um nível de rand medar. Se você tem que terá um nível de rand medar, que você tem que terá um nível de rand medar. Então, se você tem que terá um nível de rand medar, que você tem que terá um nível de rand medar, que você tem que terá um nível de rand medar. Então, se você tem que terá um nível de rand medar, que você tem que terá um nível de rand medar. Complicação com diabetes. Diabetes quando a manajar ou a diá, você tem problemas de rand medar serios. Por exemplo, com a cardiovascular, que você tem que terá um nível de rand medar, que você tem que terá um nível de rand medar. Em Não, se você tem que terá um nível de rand medar, que você tem que terá um nível de rand medar, que você tem que terá um nível de rand medar. O estrago é matando, que é a equinopatia, não pode causar matando pela dele, mas mora selo com essa cataracta ou glaucoma. O estrago é um nervo da mente, mas deficiência de circulação, rand e hã, não pode causar infecção e amputação, não pode causar infecção. Tratamento sobre diabetes. Tratamento sobre tipo 1 diabetes, não pode causar insulina, paciente tem que reta injekção insulina do lorão, controlar carboidrato intake, levante mais carboidrato nacionais, pamutin, fiofmeda, biogropo, no seu seloctan, pode manajar rand medar, monitor freqüentemente rand medar, ou mantém na fatin normal rand medar. Controlar level rand medar, pode garantir level normal para bebê no inan, ajustar dietaria, fiofmeda, atividade físico, exercício regularmente, pode ajudar regular a medar, level normal. Mas tipo 2 diabetes, mudançar em seu estilo, mudançar em seu estilo, adotar dietas saudáveis, aumenta atividade físico, aumenta atividade físico, aumenta atividade físico, aumenta dietas, o d aminus ouhaparahan, serenete b aumenta levol ran medar nyan, hansits epilemia laeten. Medica saun, hema emoruk, terapi insulin, hema balong dalaro metere insuline, brebene fumasigaru, farah fumasigaru, tanpa fumasigaru furioscoba morras cardiovascular, da patients vascular, limiti hemalcoho, e também o valor de beta. E isso, o diabetes precisa continuar a atenção durante a vida, se estão prevendo a normalidade, o tratamento é próprio, mudança da diabetes. Assim, o que eu acho, é uma experiência de diabetes unica, Então, o serviço é muito pessoal para continuar o tratamento de manejar diabetes como efetivo. Diabetes não é muito importante. É muito importante, mas com complicações com diabetes, como cardiovascular, stroke, ou curação, e cancro. Então, o serviço é muito importante sobre o tratamento de diabetes. Se inscreva no like. Se você quiser perguntar ou comentar sobre o tratamento de vídeos, por favor, comentem para vocês. Para que você tenha respostas. Obrigado e até o tratamento de vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.